é agora beleza ram querendo que seja todo vídeo j'á mais vídeo dessa mesa aqui E galera, estou vendo vocês... Eita, peraí, calma aí. Peraí. Cadê ele? Nossa. Tinha um cara com a minha skin. Mas galera, estou aqui com mais um vídeo de Skywars. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, se vocês não assistiram ontem Skywars, vai assistir porque foi bem legal. Eu matei o Midas. Um porquinho do Jess. Desculpa aí, Jess, mas eu tive que fazer isso. Mas vamos aqui em outro servidor. Não, é o mesmo, né galera? Só que eu estou em outra parte do servidor, que é o Skywars 2. Então vamos lá. Nossa, está bem escuro. Odeio esses Skywars que são escuros. Deixa eu ver, arrumar isso daqui. No início do vídeo eu sempre mexo aqui, ó. Por causa que é pra ficar melhor pra vocês verem. Ah, esse aqui é legal, hein? Desculpe pela qualidade do vídeo. Ó, pegou uma espadinha boa aqui. Mas o que adianta uma espadinha se eu sou bom? Beleza, vamos pegar tudo. Nem tudo. Vamos deixar esse daqui aqui. Já temos um... Vamos colocar esse daqui, beleza. Vamos colocar esse daqui. Boa. Agora eu só preciso ver alguém pra... Nossa, ali debaixo tem um baú? Não sei onde é que desce. Nossa. Então, galera, eu vou tentar trazer umas duas ou três partidas. No máximo umas duas partidas. E eu tenho medo de ir no meio. Olha, peraí. Já vai um. Já se foi um, beleza. Se eu eliminasse, pelo menos, o dali, estaria muito feliz. Ele tá ali. Ele vai voltar. Já temos uma calça, né? Não vou precisar disso. Ou disso. Preocupar mais espaço. Ah, não. Aquele arco, não. Acredito que ele conseguiu aquele arco. Nossa, eu vejo. Tô muito ferrado. Se eu não me engano, esse daqui tem block block. Ah, vai. Vamos abrir uma block blockzinha. Vai dar errado. Nossa. Sobrevivemos. Iêêê. Ainda veio, conseguiu um bloco aqui. Explosão. Boa. Beleza. Vou colocar esses blocos aqui. Nossa, eu disse que ia dar errado. Sou muito azarenta nessas block blocks. O cara tá olhando pra ali. Cara. Galera, tenha paciência comigo. Porque eu ainda sou novo aqui no Sky Wars. Sacou? Vou fechar esse negócio aqui. Só vou fechar essa parte. E aqui, cara. Já tá vivo. Tô com medo dele. Ele tá com arco de look. Ele tá com arco da look block. Nossa. O ruim desse servidor aqui é por causa que trava as das look blocks. Na verdade, é o outro PC que trava, né? Vou colocar aqui no servidor não. A cara sumiu ali. E o pior que aquele arco tem... Tem... Como é que fala? Aqui no Quebec. Isso. Vamos lá. Rápido. Eu vou olhando. Eita, nós. Nem olho. Tem quatro caras. Tem quatro caras. Tem quatro caras. Vamos pular aqui. Boa. Caindo na água. Beleza. Aqui não tem nada de jogo. Mais. Tá bom não, jogo? Boa. Feitoralzão, bom. Beleza. Vamos ver se é pinho. Boa. A calça é melhor. Estamos na vantagem agora. Beleza. Vamos pegar esses itens aqui. Os alças são de uma botinha melhor. Tipo... Não sei se de ouro é melhor do que a de couro. Mas também não tem, né? Beleza. Vou pegar bloco porque... Ó, aqui tem mais baú. Mais ou menos. Os itens até que bonzinhos. Não muito bons. Beleza. Vamos aqui agora. O alinhão de neve é muito bom pra gente. Boa, galera. Estamos indo bem. Ó, estão só dois caras. Cadê o outro cara? Nossa. Agora eu estou tenso. Vamos que eu... Essa aqui é a única vez... Nossa. Eu acho que eu já gravei alguma vez. Que eu venci, galera. Mas cadê o cara? Ali. Achei ele. Achei ele já, galera. Beleza. A gente já sabe que ele está lá. Naquela ilha ali. Boa. Deixa eu ver se fica melhor assim. Não sei. Eu acho que fica melhor pra vocês enxergarem. Boa. E agora? Tá ficando escuro. Não sei se eu vou lá. Ah, vai. Nossa. Vai dar muita merda isso. Arrumar aqui meu inventário. Nem sei arrumar. Nem sei o que eu vou arrumar. Beleza. Eu vou deixar isso daqui aqui. Daqui aqui. Boa. Beleza. Deixar a flecha aqui. Esse estrovão dá muito lag. Por isso que eu abri. Eu gosto desse servidão. Mas o problema é... Os trovões. Tem muito trovão. Nossa. O cara já foi pra aquela ilha? O cara é ligeiro, hein? Pera aí. Vou comer aqui. Nossa, mano. Eu acho que só vou dar partida. Porque vai travar... Ou, travar não. Vai demorar muito pra mandar esse vídeo. E é muito lento pra mandar. Galera. Eu não tô mais trazendo vídeo de... 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 Opa. De... Hardcore. Então, galera. O Mobzen que eu gravo. É muito ruim pra mim tá gravando os vídeos. Aí... Esse é um grande problema. Que... Que... É... Dá um problema, assim. De vez em quando. Nossa, o cara já foi pra aquela ilha. Cara, rápido. Meu Deus. Não. Ele caiu. Então, vamos aqui com a flecha. Não. Serrei. É uma mulher. Trava não o jogo. O que eu falo pra vocês, galera? Que... Esses... Peraí, Boa. Peraí. Ela já tá vivendo? Ela tá vivendo. Vou fazer até uma proteçãozinha. Essa pode ser a mesma vez. Que eu posso ganhar. E eu não quero desperdiçar ela. Não... Se eu morrer... Hã? A menina tá me chamando de um monte de coisa. Vai jogar bolinha de neve, hein? Vai jogar bolinha de neve? Ó... Que peninha. Errou. Ha, 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 ha. E aí, meu Deus. Eu não vou lá de jeito nenhum. No que dó que eu não vou achar... Eu não vou abrir. Porque... É muito arriscado a BD Look Block. Acertei. Galera, se vocês... Verem que tá piscando... Eu não sei o que que é. Volta. Ó, errou tudo. As bolinhas de neve. Que peninha. Tá, 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 tá. Beleza. Vou colocar esse bloco aqui. Não sei por que, mas vou colocar. Tô com 15 flechas. Vou procurar mais alguma coisa nesse baú. Vai que eu não vi algum ainda. Esse aqui eu já vi. Esse aqui também. Beleza. Esse daqui eu já vi várias vezes. É, nada que ele não pode nos ajudar. Nossa, mano. O IP desse servidor vai estar na descrição. Se vocês quiserem jogar, é só vir. Agora tá se escondendo por quê, hein? Errei. Errei. E pra não esquecer, galera. É a versão 1.5.2, beleza? Então, não se esqueçam. Pra não ficar colocando... Ah... Mas não funciona. Eita. Volta. Bota as bolinhas de nada. Ela tem. Nossa, ela tem arco em flecha também. Menina chata. Nossa, velho. Tô com muito medo. Na moral. Não. Eu acho que ele já tá quase morrendo. Por quê? Ele tenta se esconder. Mas agora eu não sei. Se é ela ou ele. Só tem o quarto de flecha, galera. Tá bom. Vamos arriscar. Se a gente não conseguir vencer. Não foi dessa vez. Nunca é dança. Você vê isso? Errou. Errou. Acertou. Miserável. Acertou de novo. Mano, eu não vou ficar jogando flecha lá, não. Nossa, mano. Eu perdi feio essa daqui. Nossa, quase caí agora. Nossa, mano. Mano, mano, mano. Muito medo. Nossa, velho. Eu não vou lá, não. Tá louco? Eu sei que eu sou muito frouxo. Eu sou muito frouxo. Mas... E galera, me desculpem se eu ficar parando de falar. É porque eu tento ficar concentrado. Ainda mais que é a primeira vez. Não. Não. Primeira vez, não. Quando eu vou tentar ver... Nossa. Cara chato, mano. É o menino mesmo, galera. Eu pensei que era o menino. Tava tentando me matar. Acho que acabou as flechas. Já vamos lá. Não. Caramba, velho. Não acabou nunca essa flecha. Nossa, mano. Eu acho que acabou a flecha agora. Não. Como assim, mano? Nossa, velho. Nossa. Meu. Ele vai ficar um tempão só aqui, né, velho? Tá bom, vai. Poxa, o cara tá brincando ali. Não, mano. Eu tô começando a ficar bravo com esse cara. Peraí, galera. Deixa eu colocar aqui. Só pra provocar. Nossa, ainda errei. Vou ficar aqui, escondidinho. Boa, 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 boa. Caiu. Boa, galera. Galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Não se esqueça de deixar o like favorito. Que é muito importante. Inscreva-se no canal se for inscrito. E o vídeo foi esse. Tchau. E galera, eu vou conseguir vencer desse cara. Então, eu acho que eu vou colocar o nome dele no título. Que é DDTank vs... Alguma coisa que eu não lembro. Mas eu vou colocar. Então, o vídeo foi esse. Tchau. E... Fui. 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 Fui.